A lua é fria contra mim A nuca e eu nunca trouxe ninguém aqui Os peixes tão só com a minha boca Mas a maré já vai subir Me fica um pouco mais Me beija um pouco mais E vai em frente Aponte a direção Mas eu nem sei a hora de pôr as suas mãos Talvez em cima do seu coração E eu não vejo nem se balde a luz O labirinto não tem fim Se ela te tem aonde ela quer Você não pensa em outra mulher Tome cuidado que vai dizer Se quiser ver o sol nascer Ancora o teu sonho em mim Ancora o teu corpo aqui Pra noite passar devagar Você tem que confiar Confiar, confiar Feche os olhos, brinde pra mim E o meu começo é o seu fim Se os pés se cansam eu E mando pros braços seus E pros braços seus Mas eu nem sei aonde pôr as suas mãos Talvez em cima do seu coração E eu não vejo nem sinal de luz O labirinto não tem fim O labirinto não tem fim E ela te tem aonde ela quer Você não pensa em outra mulher Tome cuidado que vai dizer Se quiser ver o sol nascer Olha pra essas mãos Firmes como o vento Cadê teu argumento Pra me fazer deitar nesse chifrinho Preencher o vazio Que eu guardo bem aqui E agora o sol em mim Amarro o corpo aqui Pra noite passar devagar Você tem que confiar em mim Se ela te tem aonde ela quer Você não pensa em outra mulher Tome cuidado que vai dizer Se quiser ver o sol nascer O labirinto não tem fim O labirinto não tem fim O labirinto não tem fim O labirinto não tem fim